Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Tamo aqui pra mais um programa Pobre Show, segunda-feira às 8 horas, já bota aí no teu celular, na tua agenda, no teu calendário, é sagrado, pessoal! É o melhor programa da família brasileira, como eu sempre falo. Se você faz parte da classe C, D, E, F, G, H e J, é pra você esse programa, pessoal! E hoje o negócio vai estar top aqui, vai ter mural da humildade, vai ter dica de graça, fala, galera, dias de glória, vai ter cantoria aqui também, uma paródia nova pra vocês, pessoal! Já vai ter sorteio, tudo, barba, cabelo e bigode aqui pra fazer a tua alegria, vai ter muito conhecimento e informação interessante. Então, ó, já se inscreve aqui no canal, lembra de ativar o sininho pro YouTube sempre te avisar. E, ó, vamos combinar o seguinte, para agora, para tudo, para tudo, para tudo! Deixa o like aqui, criatura, vai! Clica nessa grama aqui, que depois você vai esquecer, meu filho, vou ficar te esperando. Já? Tá, então agora podemos continuar e hoje o programa tá sensacional, pobrezito! Oi, Duda! Tá top ou não tá o programa hoje? Tá top, Duda! Galera, hoje eu vou falar com o Luan, também conhecido como Tubarão da Bolsa! Entra aí, Luan! Pá, licença aí, prazer aí! Fala, meu amigo! Tudo bem, Luan? Tudo bem, Luan? Tudo bem, Luan? Cara, que prazer, mano! Caramba, mano! Ó o naivo! O cara, quando vende blazer, eu já fico até constrangido! O meu melhor, Luan, você não falou para o cara que era para vender bermuda, chinelo... É o pobre show, tá? Caramba, senta aí, senta aí, mano! Que prazer, velho! Cara, pra quem não sabe, galera, caso alguém não saiba, né, que o cara aqui já é famosão já, esse é o Luan, tem um canal chamado Tubarão da Bolsa, que é um canal top, fala sobre investimento, finanças, tudo sobre isso, né? E também tem lá o Tubacast, que é um dos mais top, maiores, e um dos... Cara, você tem programa pra caramba já, né? Tem 250 programas, né? Caramba, 250! Galera, tem 250 programas na entrevista... Eu tô começando agora, não tem nem 10 ainda direito, né? O cara já gravou com 250 pessoas, há 250 programas, e é um baita podcast muito louco! Cara, é um prazer estar aqui com você, viu, meu? É um prazer mesmo, Duda! Obrigado aí por toda a equipe também, que tá acompanhando a gente aqui, E você que tá aí do outro lado também, por você dedicar o seu ativo mais importante, que é o tempo, né? Verdade! Pra tá acompanhando a nossa conversa, né? É, o tempo é o negócio mais precioso mesmo, né? Mano, você sabe que aqui a gente tem duas regras, né? Já te avisei, aqui tem um negócio aí... Vamos ver com essas regras aí... A primeira regra é o mural da humildade. Todo convidado tem que trazer uma foto de quando era criança, você mandou a foto? Já mandei a foto aí, a produção já vai jogar no início aí, ó... Pobrezito, vamos ver essa foto aí! E tem uma história legal, né? O menino lindio, olha! Parece... Que da hora! Ô, Duda! Oi! Esse tubarão aí era sardinha? É, aqui era uma sardinhazinha. Tava um girino ainda, né? Olha o sapatinho dele aí, ó... Que da hora! Quando que foi isso aí, mano? Isso daí eu acho que eu deveria ter uns três anos, dois, três anos, né? E o engraçado, que eu sou filho caçula e eu tenho só duas fotos quando eu era pequeno. É mesmo? Tenho só essa foto aí e tenho mais outra foto também. É aí que começa a acepção de pessoas na família, né? Não, e eu fiquei chateado com a minha mãe e com o meu pai e já falei coisas. Falei, pô, vocês não têm foto de mim quando eu era criança? Vocês são quantos em três? Em três, é eu, minha irmã e meu irmão. Você é o caçula. Eu sou o caçula deles, é, e tudo mais velho que eu. Olha, então pior ainda, né? Se fosse o mais velho, não tinha câmera, não tinha máquina. E os mais velhos é o que mais tem foto, meu. Muito louco, acredito. É mesmo? Da hora. E aí, onde que era isso daí? Você é de São Paulo mesmo? Isso daí eu sou de São Paulo. Eu nasci num bairro nobre chamado Cidade Tiradentes, se você conhece. Ah, maravilha, coisa ali. Ali é meu sonho, fugir de lá. Meu sonho é fugir de lá. Cidade Tiradentes, mais especificamente Prestes Maia ali. E mais especificamente ali era... É zona leste? É, zona leste, pô. É bem leste, zona bem leste, né? Leste, quase o oeste, né? Que já dá a volta ali. Já dá a volta. Lá já é quase beirando a Ferraira de Vasconcelos, quase. Beirando ali o fim do mundo, mais ou menos, aquela parte. É dez quilômetros da Bahia. Da Bahia Pé pra Porto Seguro, quase ali, né? E antes eu falava assim, nossa, mas como as coisas são longe, né? Não, é eu que morava muito longe, né? Eu sempre morei lá na zona leste. E eu moro ainda na zona leste, mas eu moro um pouquinho mais pra frente agora. Uns 30 quilômetros pra frente. E eu sempre morei na cidade de Tiradentes. E lá eu tive uma infância muito boa, né? E até é engraçado que às vezes eu falo que hoje minha filha praticamente não fica na rua, né? Mas peraí, vai ter uma hora que a gente vai falar sobre o que que tua filha tem que você não teve, hein? Ah, ótimo. Não vai dar spoiler não, né? Não, não, não vou dar spoiler. Mas eu vou te falar. Ah, antigamente eu vivia na rua, tinha campo, tinha tudo, né? E eu acho que você viver mais na periferia tem esse lado bom, né? Era da hora, né? Hoje é mais perigoso, né? Hoje a gente quer que os nossos filhos corram riscos controlados, né? Então a gente não quer deixar na rua, a gente não quer deixar... O risco controlado é igual a ficar dentro de casa 24 horas, né? Basicamente isso. Ou ir no parque que a gente consiga olhar ali e tal, né? Mas era bem diferente, né? Do que era antes. Não, e era da hora demais, né? Era legal demais. Eu lembro que o que eu mais gostava de fazer... Não, não, depois eu faço. Esse aqui vai ter um momento pra gente falar dessas coisas aqui, né? Então vamos lá, vamos lá. A próxima regra aqui, Luan. Todo convidado tem que trazer um presente especial pra gente passar pra nossa galera aí. O que você tem de bom pra nós aí? Primeiro, tem dois livros aqui, né? O primeiro é o Napoleão Rio, Quem Pensa e Enriquece. É muito legal esse livro aqui. Top, top. E o segundo é o livro do Barsi. Aqui, eu fiquei mais de duas horas na fila, gente, pra pegar esse... Essa assinatura desse livro aqui, ó. É biografia? É, biografia dele, conta um pouco a história, estratégia dele. E, ó, tem a assinatura do Barsi. Autografado? Autografado, pô. Porra. Autografado. Eu fiquei duas horas na fila. Não passei na frente de ninguém, porque eu não gosto disso daí. E consegui pegar alguns livros autografados. E esse daqui é um que ficou especial pra vocês aí. Top. Então, ó, galera, vamos lá. O rei dos dividendos. Pra quem não sabe, né? Caso alguém não saiba. Esse cara aqui é só o maior investidor do Brasil. O cara ganha mais de um milhão de reais por dia com investimentos. Eu acho que ele tem alguma coisa pra ensinar, né? Pra gente. Com certeza, né? E era, se não me engano, ele era sapateiro. O negócio assim, né? É, pô. Passou fome já. Passou fome, não tinha nada. Hoje ele ganha um milhão por dia, sem fazer nada. Um milhão e quinze, se não me engano, ele falou. Tem um sorinho ali, tem um sorinho ali ainda, né? Tem mais quinze mil. Porque um milhão não é pouco, né? Ó, autografado. Cara, isso aqui... Autografado. É relíquia, pô. É relíquia. Daqui a um tempo isso aqui vai valer muito, hein? E eu peguei, eu sorteei, eu comprei acho que três ou quatro livros a mais. Eu sorteei no canal lá. Nossa, deu até briga. É mesmo? Pessoal, pelo amor de Deus, eu pago. É. Falei, não, pô. É só, é no sorteio mesmo. Pô, muito bom, mano. E o outro, galera, livro do Napoleon Hill, tá? Quem Pensa Enriquece. Pra quem não sabe também, Napoleon é um dos autores que vende milhões de livros. Eu já li isso aqui, é muito legal. Tem o Mais Perto que o Diabo, também é muito legal. Então, já já eu vou contar sobre o sorteio. E tem mais, hein? Tem mais, galera. A gente aqui, ó. O Lú. Ganhou do pessoal da Ledger algumas carteiras de criptomoeda pra gente sortear aqui no canal. Então, eu vou pegar uma só, que essa aqui vai ser pra outros programas. A gente também vai fazer o sorteio dessa carteira pra você guardar a criptomoeda, o modelo Nano X. Pra quem não sabe, o bichinho desse aqui custa R$1.400 no mercado livre, tá? Então, negócio top aí. Fica ligado. No decorrer do programa, eu vou falar como é que você vai ter que fazer, o que você tem que fazer pra participar deste sorteio aqui, beleza? Valeu, então, hein, mano? Oi. Eu fui usar a carteira, meu bilhete único não entrou nele? Isso aí não é carteira, meu fio. Pelo amor de Deus, mano. Isso aí é... A gente tem lá em Osasco que é o Bom. É o cartão Bom, se não me engano, que é de coisa... É que lá eu moro em outra cidade, né? Do lado de São Paulo, né? Mas já usei muito bilhete único. Vamos lá, mano. Vamos começar aqui, ó. Antes de mais nada, tem uns doces aqui nobres aqui pra você. Você pode ficar à vontade. Eu conheço isso daí. É. Só a moedinha que ela tem um custo de R$1 aqui, tá? Mas o resto é tudo de graça. Brincadeira. Pode pegar o que você quiser aí, tá? Comeu muito desses doces aqui na infância, mano? Já comi muito desses doces. Esses doces são originários da cidade de Tiranentes. Sério? É. A maioria deles aí vieram de lá. Para de graça, vai. Para com isso. Ó, eu sei... Cara, deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Acho que eu vou pegar esse doce de leite aqui. Já eu pego, mano. Se quiser, fica à vontade aí. Mano, me fala uma coisa. Como é que surgiu o teu canal? Ó, do nada assim, você sempre curtiu essa parte de finanças. Como que surgiu a ideia do Tubarão da Bolsa? E por que Tubarão da Bolsa? Putz, isso é engraçado, né? A gente fala sobre investimentos. Agora tá muito em alta, né? Todo mundo fala sobre investimentos. Todo mundo sabe que comprar uma ação... Você consegue comprar uma ação com R$10,00. Mas antigamente, ali, 2019, era muito pouco falado. E eu comecei a estudar muito sobre investimentos, né? Comecei a estudar muito sobre investimentos. E todo mundo que eu falava... Em 2000 quando? Em 2019. Ah, tá. Em 2019 foi quando eu saí o canal, né? Então foi um pouco antes. Tá. E eu acabei estudando bastante ali, fiz curso e tal. E todo mundo que eu conversava, principalmente ali do meu meio, eu falava... Meu, por que você não investe na Bolsa de Valores? Você consegue ganhar um dinheiro legal? E a pessoa falava assim... Ah, Luan, para que isso daí é coisa de rico, né? E tal. E eu falava... Não, não é, pô. Essa Havaianas que você tá aí, quanto você pagou nessa Havaianas aí? Ah, paguei 30 e tal. Uma ação da Alpargatas, que é dono da Havaianas, é R$25,00 na época era lá. Eu lembro. Aí ele falava, ah, você tá brincando e tal. Ah, mas como é que eu faço? Por onde eu compro, né? E as pessoas tinham muito esse medo, tipo, ah, eu vou mandar dinheiro para a corretora, que corretora usar, como comprar. E até hoje tem um pouco isso daí, né? Mas hoje é mais difundido, tem diversos youtubers, diversas pessoas que falam sobre investimento. E eu comecei um canal no Instagram. Tá. Mas eu comecei um canal com o meu nome mesmo lá e comecei a falar sobre investimentos. Acabei conhecendo bastante pessoas e nessa época eu trabalhei já de taxista e eu tava trabalhando numa empresa de construção civil. Tá. E eu lembro que eu comecei a fazer meu Instagram. E no Instagram eu comecei a postar várias coisas dessas. Ó, é mais fácil você ser dono do BK, que é você comprar uma ação do BK, do que comer um Whopper. É várias comparações dessas, né? O pessoal gosta de comparação. Ah, aí começou a crescer bastante, eu comecei a ter uma audiência. Aí eu lembro que em determinado momento, eu fiz uma parceria com uma corretora e eu lembro que eu ganhava 6 mil, acho que era 6 mil na empresa. Aí eu fiz uma parceria com uma corretora, em 3 dias, 4 dias eu consegui tirar, era 10 mil reais. 10 mil reais. Com comissão? É, com comissão. Tipo assim, ah, eu te dava um link, você ganhava 50 ou 50, ou era 100, 100 eu não lembro. Hum, da hora. Aí eu sei que eu tirei uns 10 pau, falei, caramba, meu, negócio, né? Então o teu Instagram já tava grandinho ali. Já tinha já uns 100 mil seguidores. Ah, legal. É, já pra época era muito grande. Quanto você tem hoje no Instagram? Hoje tem 190, hoje não mudou muito, assim. É, porque ele bombou pra caramba logo no comecinho ali, então. No comecinho. Aí eu falei, caramba, meu, então tem negócio, né? E eu comecei a fazer vídeo no YouTube também, no finalzinho de 2019. Eu comecei a fazer vídeo no YouTube. Aí acabou surgindo a pandemia. Eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava, que foi até uma coisa boa pra mim. E eu comecei a me dedicar 100% no canal. E essa parte de investimento você aprendeu sozinho? Não tem nada a ver com a sua formação universitária? Não, a minha formação universitária é construção civil. Eu sou técnico em eletrônica, construção civil. E comecei em engenharia, tava pra terminar, acabei não terminando em engenharia, também aconteceu algumas coisas ali. Mas eu praticamente não sou da área, eu fiz alguns cursos fora, né? Mas a minha área de construção, como que é exatas, né? O pessoal fala que não tô... Tem muita gente de engenharia que vem pra finanças, né? Tem muita, muita. Eu tava vendo sobre isso com o pessoal lá que eu fiz o CPA10 lá, né? Que é o curso. E os caras estavam falando que a maioria da galera que tá fazendo esses cursos aí é engenharia. Porque tem a ver com matemática desde sempre, né? Sabe o que que é, na verdade? A pessoa que é engenheiro, igual eu, trabalhava em construção civil. Sou formado pela FATEC. E assim, em seis meses, um ano, você tem trabalho. Passou disso daí, acaba a obra da empresa, você vai fazer o quê? Você é mandado embora. Você tem que ficar correndo atrás de trampo toda hora. É, sempre, sabe? Então não é uma coisa fixa, assim, que você tem mais, né? Não é tipo uma empresa que, ah, eu trabalho na Petrobras e daqui tantos anos eu vou atingir tal cargo. Geralmente, na construção é assim. E como ainda a tecnologia vem pra ajudar a gente, então às vezes uma empresa que precisava de dez engenheiros, hoje só trabalha com dois engenheiros. Porque tem a tecnologia, tem tudo, né? Acaba tendo cada vez mais. Mas eu lembro que na FATEC, isso daí em 2009, 2009, 2010 ali na FATEC, é isso daí mesmo, 2009, 2010, é, eu tinha, isso mesmo. O professor lá falou que se formasse todos os engenheiros, até não sei quanto, ia faltar engenheiro. Eu falei, eu tô garantido, né? Eu até cantei aquela música lá, eu vou, é, não sei se vocês conseguem aquela música do engenheiro, que é, eu vou comprar uma Hilux toda equipada, não tem essa música aí? Ah, fizeram tipo uma... É, uma paródia, né? Eu falei, putz, eu vou comprar uma Hilux, só quero, vou virar engenheiro e tal. Mas na verdade, o que aconteceu, acabou tendo uma escassez muito grande, né? Tá. É, e enxugaram, porque também depende muito da economia estar aquecida e tal. Aí eu vi que nessa parte aí, e também voltando um pouco assim, uma vez eu vi um, eu carreguei muito executivo dentro do táxi, eu trabalhei um bom tempo no táxi, né? E um deles era o Bruno, o Bruno Andrade, ele é até executivo de uma empresa muito grande também aí. Eu tava falando com ele, eu falei, pô Bruno, eu vejo que você viaja muito pra estudar. Eu levava ele direto pra estudar, ele pegava umas férias de, sei lá, 10 dias, 15 dias, ele ia fazer uma, um estudo em Nova York. Você levava pro aeroporto? É, levava, eu sempre conversava com ele, né? Que eu sempre fui conversar assim com o pessoal. E eu perguntei pra ele uma coisa, né? Eu falei, meu, o que que você, qual foi o curso mais importante que você fez? Aí ele falou, Luan, foi o inglês. E eu falei, mano, inglês, mas ele faz cursos mod, né? Eu falei, por que o inglês? Ele falou, porque se não fosse o inglês, eu não concorreria a vagas, que eu quero, que eu tanto almejo, que era de executivo e tal. Eu falei, caramba, então é escasso, né? Porque ele falou, pô, poucas pessoas falam inglês no Brasil, né? E esse daí foi um gatilho que despertou em mim, escassez, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa que poucas pessoas fazem. Aí eu, aí lembrando, aí voltando, eu lembrei do, do, de finanças. Quase ninguém conhecia. Então eu falei, pô, é uma coisa escassa, né? Sim. As empresas procurando pra fazer publicidade e tal, eu falei, é nessa área que eu quero trabalhar. Aí eu montei o canal, comecei a fazer o canal. Começou a dar certo no YouTube também. Começou a dar certo no YouTube, aí depois eu montei o podcast. Hoje o podcast já faz dois anos e dois meses que tem. E tem mais de 250 programas já. Caramba, mano. E que é bastante pessoas do mercado financeiro. Você começou faz tempo então, né? Porque hoje em dia tem bastante podcast, né? Tem, tem, é. Só que tem muitos que começaram tipo de um ano pra cá e tal, dois anos e pouco já faz tempo. É, dois anos e pouco. Foi perto ali da pandemia, mais ou menos? Foi, perto da pandemia. A minha filha tem dois anos. Eu falo que ela faz o aniversário junto com o Tubacast. Ah, tá. E minha esposa brava pra caramba, porque ela tinha acabado de ter a neném, né? Nossa filha. E você inventando coisa pra cabeça. E eu inventei o podcast. Não tem nada pra fazer. Você tem uma filha pra criar aqui, Luan, né? É isso daí. E por que Luan? É, por que Luan. Tubarão da Bolsa. Por que Tubarão da Bolsa? Então, quando eu tava fazendo o canal, né? Até conversei com a minha esposa. Minha esposa queria... Porque muitas pessoas colocam animais, né? Coloca águia, coloca isso, coloca aquilo. E eu vi que não tinha nenhum canal chamado Tubarão da Bolsa. Porque o Tubarão é pra onde... Aonde os tubarões andam é pra onde ele consegue levar o mercado, né? Ah. Então foi por conta disso do Tubarão. Mas tem mesmo uma referência a Tubarão no mercado financeiro? Tem, tem. Os tubarões são os que... Os que movimentam as marés, né? Do mercado, eles falam. Ah, tá. Que seria a diferença, né? Entre... Sardinha e tubarão. É, sardinha. Sardinha e tubarão. Você é moçardinha e tal. É, é. Não, você é tubarão e tal. Entendi. Da hora. E aí pegou, né? Meu tubarão da Bolsa. Aí pegou, meu. Tubarão. Hoje o pessoal me chama de tuba, né? Quando eles comentam... Ô tuba, ô tuba. É, é. É engraçado, acaba até pegando. Da hora. E, mano, lá no teu podcast... Caramba, 250 pessoas. 250 pessoas. Fala uns nomes legais aí que você já levou pra lá. A Luíse, o Cerbasi... A Luíse é a filha do bairro, né? O Carlos, o Edu Feldbergs... Não, esse aí é estrela, né? Esse aí deu 10 views, né? 10 views. Não, bom, bom. Os gêmeos que vieram aqui. A Carol, o André. Da hora. É, meu, boa parte, assim, do mercado, né? Já foi lá. Tirando eu, assim, que fui o melhor de todos, qual você acha que foi o mais top, assim? Que você falou, caramba, esse eu aprendi coisa pra caramba. É que, na real, todos você acaba aprendendo coisas demais, né? Mas um que eu acho que foi bem interessante foi o Gustavo Cerbasi, né? É, ele é embaçado. Porque ele fala algumas coisas ali que muitas vezes passam despercebidas no seu dia a dia. Tá. Uma das coisas que ele falou lá que eu acho que é bem legal, ele fala, pô, a maioria da população fica se aglomerando aqui em São Paulo pra concorrer a serviços. Sendo que tem muitos serviços bons em cidades menores. Que é até mais fácil você arrumar, o custo de vida é menor, né? Tá. Então, às vezes, ele fala algumas coisas que fazem muito sentido, meu. E eu gosto também, eu sou fã do cara também. Ele escreve livro pra caramba, é bom demais, né? É, o livro que ele levou lá, o último, que é Cartas a um Jovem Investidor. Eu li o livro agora e falei, meu, sensacional, viu? É bom esse aí? Sensacional, eu gosto muito dele, né? Eu li faz pouco tempo o Casais Inteligentes, a Enriquecem Juntos. Legal. Esse aí eu não conheci, é novo esse aí? Não, esse livro? Esse Cartas de um... Não, é novo. É novo? Ah, tá, tá. O Cerbasi, quando vem aqui, tem que trazer esse daí. Boa, boa. Esse daí é muito bom, esse livro, viu? Da hora, da hora. Tem outros insights ali que você vê que tem que começar o quanto antes de investir. Mano, vamos falar de investimento. Cara, eu tava vendo umas... Hoje cedo, inclusive, eu tava vendo uns negócios, até anotei aqui, ó. Vamos lá. Com relação ao número de investidores no Brasil. Galera, dá uma olhada nessa comparação aqui, ó. Em 2012, 587 mil brasileiros investiam na Bolsa. Beleza, meio milhão. Em 2016, caiu pra 560 mil investidores na Bolsa de Valores. Aí, de 2018 em diante, o número começou a aumentar. Então, em 2019, esse número triplicou, aumentou pra 1 milhão e 600 mil investidores na Bolsa. E hoje, 2023, tá em 5,8 milhões de investidores. Cresceu pra caramba nos últimos anos, só que ainda é um número baixo. Muito baixo. Eu tava vendo, né? Eu comparei lá. 5,8 milhões de investidores na Bolsa, aqui no Brasil, isso equivale a menos de 3% da população brasileira. Aí, eu tava vendo que nos Estados Unidos, lá, 58% dos adultos investem na Bolsa de Valores. Então, aí, duas perguntas. Pedi tua opinião. Por que você acha que tá aumentando? Mas, ao mesmo tempo, por que você acha que ainda é tão pouco a gente? Tipo assim, querendo ou não, aumentou, né? Então, era 500 mil, hoje tá 5 mil. Aumentou 10 vezes nos últimos anos aí, né? Por que você acha que alguns fatores, assim, que você acha que contribuíram pra isso? Mas, ao mesmo tempo, por que que ainda é tão pouco, mesmo tendo aumentado? Então, e é engraçado, né, Duda? Você falando isso daí, a gente que fala com muitos investidores, parece que todo mundo investe, né? É, é porque a gente tá no meio. É porque a gente tá no meio, parece que todo mundo investe. Mas, na real, realmente, o número é muito baixo, aumentou muito, por conta dos influenciadores, principalmente o Thiago Nigro e a Nathalia Arcuri, né? Que foram os primeiros ali, estourado. E depois, na sequência, vem você, vem outros aí também, que vem trazendo o acesso e mostrando que é fácil. Se eu falar pra você que tá aí do outro lado, que com 10 reais, você vai ter um ativo gerador de renda pro resto da sua vida, você vai falar assim, eu quero ter esse ativo gerador de renda pro resto da minha vida. E esse ativo gerador de renda é o quê? É uma ação que você pode comprar da Itaúsa, uma ação que você pode comprar da Sanepar, uma ação que você pode comprar do Macopel da vida. São empresas que geram renda, que vai gerar renda pro resto da sua vida, com 10 reais. E hoje, 10 reais, você come um hot dog na rua? É. Então as pessoas estão começando a tomar mais conscientização, né? Eu fiz uma carteira pra minha filha lá no canal, meu, absurdo a quantidade de pais que estão preocupados com seus filhos. É? Que bom, hein, mano? Mandando mensagem, Luan, por onde você tá investindo, como faz pra investir e tal. Então eu achei isso daí sensacional, porque a gente não pode cobrar uma coisa que eu não tive dos meus pais, os meus pais não tiveram, que é a educação financeira. Na época dos meus pais, a educação era muito escassa, né? E hoje em dia, qualquer criança tem acesso à educação financeira. Hoje, quantas crianças de 12 anos, 13 anos, está ensinando educação financeira, né? E a gente ainda tem um longo caminho a trilhar. Porque, igual você falou, 3% é muito pouco. E já tá uma proporção grande, né? Hoje, quantos milhões de pessoas você atinge nas suas redes sociais? Sim. É muita coisa. Eu também, só tenho uma rede menor e atinjo já milhões. E eu acho que ainda falta muito incentivo, né? Porque parece que o estudo, hoje em dia, tradicional, ele é voltado às pessoas a depender do INSS, depender do governo. E não, não é. Vou trabalhar aqui, que lá na frente o INSS garante, né? Ah, depois o INSS garante e tal. Vai nessa, né? Exatamente. Eu não acho errado você pagar o INSS. O que eu acho errado é você não se preocupar em fazer o seu investimento. Manda ver. E se você for ver, hoje em dia, apenas 1% se aposenta com a qualidade que ela tem. A maioria das pessoas dependem de parentes, dependem do INSS e dependem de doações, dados do IBGE. Então, se você for ver, você vai fazer parte desse 1% que vai se aposentar sem depender de ninguém. Boa. Por que que eu falei que você tá falando aí do INSS, né? Se você tivesse um amigo meu, o Jussiê. Valeu, Jussiê. Ele me mandou um... Ele tá fazendo um curso e os caras me mandaram uma foto mostrando a questão da faixa etária dos brasileiros. O que que acontece, galera? Pra quem não sabe, como que funciona a aposentadoria? Todo mundo que trabalha paga imposto. E uma boa parte desses impostos que você paga serve pra pagar quem já tá aposentado. Então, quem tá aposentado depende de pessoas como eu e você trabalhando, porque se todo mundo parar de trabalhar, o governo não vai ter dinheiro pra pagar a aposentadoria. Então, o que que a gente conclui? Quanto mais gente trabalhando, melhor. Porque aí vai ter dinheiro lá de imposto pra pagar a galera. Você consegue por aí, Dani? Sim. Aí. Boa. Ó, vamos lá. O que que é isso aqui, galera? Isso aqui é um gráfico que mostra a faixa etária dos brasileiros. Ali no primeiro, em 1980, você vê que de 0 a 4 anos tinha uma par de gente. Por quê? Porque naquela época o pessoal parece que não tinha TV, né? Não sei na sua família, mas minha avó tinha 8 filhos, minha bisavó tinha 17 filhos. Era criança nascendo o tempo todo, né? E aí lá na frente, ó, tinha pouco idoso. Porque a galera morria mais cedo, não tinha tanta qualidade de vida, né? Pra viver com longevidade e tal, né? Aqui é mais perto do que a gente tá. Tem menos gente nascendo, bastante gente com 30 anos trabalhando e até que bastante gente idosa, que são os aposentados que estão recebendo a aposentadoria. Olha qual que é a previsão pra 2050 segundo o IBGE, galera. Pouquíssima gente nascendo, menos gente com 20 a 30 anos e uma par de gente idosa aposentada. Aí é que estaria eu e você. Ou seja, daqui a alguns anos, quando eu e você formos nos aposentar, vai ter gente pra caramba aposentada e pouca gente trabalhando. Quem é que vai pagar o imposto pra gente poder se aposentar? Essa que é a treta, né? O pessoal fala do rombo, né? É por isso que eles falam que é uma pirâmide legalizada, né? Valeu, pobrezito. É, exato. Só que é uma pirâmide legalizada, porque no momento aí praticamente vai ocorrer a quebra, né? Ou seja, quando chegar lá nos seus 70 e poucos que você vai se aposentar, vai falar, pô, pera lá, Duda. Não é com 70 e poucos, agora você tem que se aposentar com 80. Daqui a pouco você vai... O pessoal tá morrendo com 85. Eu falo, né? Daqui a pouco a regra vai ser assim, ó. Você vai poder se aposentar 10 anos depois de você falecer. Porque tipo assim, tá absurdo, né? A cada ano que passa aumenta 2 pra eu me aposentar, né? Exatamente. E também, se você for ver a contribuição social, ela é meio ingrata, né? Eu vou dar até um exemplo. Em 2018 meu pai faleceu. Em 2018 meu pai faleceu num sábado. Aí na segunda-feira me ligaram, já sabia que eu era... Ô, você é o filho do seu Cláudio? Falei, sou, sou filho do seu Cláudio e tal. Aí ele falou, não, é que eu queria saber, aqui é do INSS e tal. Aí eu falei, eu lembro, meu pai sempre contribuía. E faltava, eu acho que coisa de meses pra ele se aposentar, né? Aí eles falaram, você tem algum irmão abaixo de 21 anos? Eu falei, não, tenho não. Ele falou, não, então legal e tal. Eu falei, só isso mesmo? Só isso? Então, ou seja, meu pai passou a vida inteira dele pagando. Era pra ele ter uma... Se ele fizesse um investimento, era pra ele ter um patrimônio. E esse patrimônio ser dado por mim, pelos meus irmãos. Mas não, tudo que ele contribuiu, na verdade... E ele era taxista, ele pagava o boletinho, né? Ou seja, ficou tudo pro Estado, né? Ah, oia, mano. É dureza, né? É dureza. Você olha assim e você fala, meu, é o caminho ideal? Não, o caminho ideal é você realmente fazer o seu investimento. Por isso que eu prego bastante lá no canal. E talvez também por isso, né? Por dados e estatísticas como essa, que o pessoal tá começando a ficar mais preocupado e investindo mais, né? Tá. Mas eu também acho, mano, que acho que o que mais tá fazendo aumentar, né? O número de investimentos, investidores e tal, eu acredito que é o YouTube, cara. A galera que tá produzindo conteúdo, né? Hoje em dia é muito fácil aprender no TikTok. É o TikTok, é redes sociais em geral, né? É muita coisa. E hoje, os jovens de 20 e poucos anos, eles estão preocupados com o futuro deles. E eu vejo bastante jovens falando, Luan, porque eu quero começar, eu não quero depender de nada, eu quero depender dos meus investimentos mesmo. Então isso daí é legal, né? Essa preocupação. Sim, sim. É uma preocupação válida. Sim, é muito bom. Aí tem um outro dado que eu peguei, ó. De cada 10 investidores na Bolsa, praticamente 8 são homens e só 2 investidores são mulheres. Você percebe isso? Que, por exemplo, no meu canal, é que agora eu tô falando sobre mais coisas, né? Então, até que alcança também bastante mulher. Mas, normalmente, os dados mostram que homens investem muito mais do que mulher. Você percebe isso no teu canal? Você sabe por quê? No meu canal, eu acho que a cada 10, 7 homens, 3 mulheres. Caramba, né? Ainda tem bastante mulher, ainda que comenta bastante, que eu vejo lá, tô investindo, tô fazendo isso. E o engraçado é que tem mulheres que falam, ah, eu ainda vou conseguir convencer meu marido. Olha que legal, né? Mas, realmente, a maioria ainda é homens, né? É. Esses dias a gente fez um programa aqui com a Patrícia Lages. E é legal porque ela... Sei, pô, ela é muito fera, né? Ela é fera e ela tem um canal que é mais... É pra qualquer um, mas é mais voltado pra mulher. Ela tem livros também, né? Falando sobre mulher e tal. Então, fica esse comentário aqui, né, galera? Mulherada, bora investir também, mano. Tipo, os caras estão investindo. Talvez também porque tem um histórico, né, cultural, de que antes o homem trabalhava e a mulher cuidava de casa. Mas, hoje em dia, a mulher tá trabalhando pra caramba. Cargos gerenciais e tal. Sim, investam também, né? E, às vezes, é um negócio mental. Dinheiro é com meu marido. É, não, é errado. Tipo, cara, foge disso aí. E, assim, se você é casado, casada, né? Tudo tem que ser feito em comum acordo ali, né? Mas, cuidado pra não ficar com essa mentalidade que dinheiro é a parte que o homem cuida. Mulher também pode estudar e a gente tem visto muitos canais legais sobre isso, né? Só que eu também sei que muita gente não investe porque ainda tem medo, né? Principalmente em bolsa de valores e tal, né? Você tem alguma dica pra essa galera aí que tem medo de investir? Porque eu ouço direto esse Duda, eu queria investir. Eu vejo o que você faz, mas eu tenho medo. Então, Duda, o legal, né, do investimento, ele é democrático, qualquer pessoa pode investir e que com pouco dinheiro. O medo é do desconhecido, né? Antes, quando você foi abrir conta num banco, você que tá aí do outro lado, você pegava o aplicativo e só faltava tremer, né? Você sabe, meu, como funciona e tal. Hoje em dia você já pega o aplicativo, já mexe. Então, eu acho que é mais conhecimento. A pessoa, hoje em dia, você vai correr num parque. A primeira coisa que você faz é o quê? É colocar um tênis adequado pra você correr, né? Se preparar. Hoje, qual que é o primeiro passo? Você que tá aí do outro lado, abre conta numa corretora. Tem alguma corretora que patrocina aqui? Não, nenhum. Não? Então, abre uma conta numa corretora que tem a taxa grátis aí e manda lá seus 20, 30 reais na corretora. Você vai comprar uma ação e vai comprar um fundo imobiliário. O fundo imobiliário é bom por quê? Porque daqui 30 dias, você já vai ver pingando um dinheirinho e você já vai se animar. E uma ação é bom por quê também? Porque você vai ver a volatilidade da ação. E se caso vocês não tiver, pode me pedir também no meu canal, lá no meu Instagram, pode pedir que eu mando pra vocês esses dois vídeos. Eu acho que é o desconhecido, viu, Duda? Porque a pessoa fica com medo. Ah, será que é pra mim? Será que não é? Mas, meu, 30 reais não vai fazer falta pra você. Ou, se fizer falta, você tem que fazer uma renda S, fazer alguma coisa pra começar a investir. É melhor começar com isso aí do que num site de aposta, por exemplo. É, eu dou até um exemplo pior ainda. Hoje, com um real, você consegue investir em um CDB. É verdade, que é super seguro. Que é super seguro. Você pode investir através do Banco Inter, do Banco Sofisa. Um real, gente. Um real você consegue investir. E um investimento que é mais seguro do que a poupança. Boa, boa. Você sabe que eu tenho um primo que se chama Primeus Gênio. O bicho é um gênio. É um gênio. O cara é genial, né? E ele costuma dar umas dicas boas aqui pra gente. Dá pra soltar o eu gênio aí, pobrezito? Agora! Manda ver! Hoje a minha dica é muito boa. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Principalmente aquelas pessoas que não conseguem economizar. Eu, gênio, eu gasto meu salário todo. Quando eu vou ver, já não tem mais nada que eu torrei tudo. Como é que eu faço pra conseguir poupar e economizar? Sabe qual que é o segredo? Não. Você tem uma meta, ou um objetivo, ou um sonho pra alcançar. Pra conquistar. Por que que eu tô falando isso? Não sei! Não tem uma meta, acaba gastando com qualquer coisa. Ele não sabe onde quer chegar mesmo. Ele não tem nada que ele quer conquistar mesmo. Então ele vai torrando. Minhas putzes, putzes, que estão mascados. Estão mascados, mascadinho, rapaz. Não sei o que eu vou fazer. Então, eu te pergunto, qual é a tua meta? Por que isso é importante? Porque quando você tem uma meta que você deseja muito, na hora de gastar dinheiro com alguma besteira, você vai pensar, peraí, o que é mais importante? Eu comprar mais um tênis, sendo que eu já tenho um monte? Ou juntar dinheiro pra alcançar aquela minha meta, que é muito mais incrível? E aí você vai entender. Juntar é mais importante. E você vai parar de ficar gastando com coisa besta. Só que se você não tem nada pra conquistar, você vai falar... Ah, tênis mesmo. Vai a blusa mesmo. Vai a balada mesmo. Vai qualquer coisa. Qualquer porcariazinha vai levantar o dinheiro. E as coisas grandes que você tem pra conquistar, vão sendo deixadas de lado. Porque você não tá com uma meta. Tenha uma meta e saiba onde você quer chegar. Maravilha. Agora vamos continuar aqui que eu tenho uma dúvida. Deixa eu te falar. Eu sempre quis tirar essa dúvida com um cara milionário. E acho que chegou a minha hora. Olha, mano. Vamos lá. Vamos aproveitar. O cara não gênero. O cara tava lá em Gramado esses dias dando palestra. Tava lá passeando lá. Muito bom, viu? Da hora, né? Você sabe que eu quero ir lá pra viajar, pra conhecer. Todo mundo que eu conheço já foi pra Gramado. Eu nunca fui, mano. E pior que lá é muito gostoso mesmo. É da hora. É da hora que eu voltaria lá. Sei lá. A cada seis meses eu voltaria lá. Da hora, né? Eu gosto. Eu vou. Se Deus quiser vai rolar. Mas vamos lá. Qual que é a minha dúvida? Vamos lá. Olha, tanto aqui no programa quanto lá no meu canal, a gente fala mais pro pessoal de baixa renda e tal. Então, eu e a minha realidade também é investir valores que não é de milhões. Isso é bom por quê? Porque a gente vai ali num investimento de renda fixa e tem cobertura do FGC, que é aquele seguro, né, galera? Sim. Que garante até 250 mil e tal. Só que eu fico pensando. Se eu ganhasse 50 milhões, tipo assim, esquece FGC, né? Porque o bagulho cobre até 250 mil. Onde você investiria 50 milhões? Como você dividiria isso? Porque é um bagulho que eu fiquei pensando. Caraca, 50 milhões? Eu penso, cara, um dia eu quero ser milionário. Mas como que eu vou fazer? Porque eu sei que tem que diversificar, colocar um pouco em cada coisa. Só que hoje eu ainda tenho a maior parte da minha coisa na renda fixa e tal, porque tem o FGC e tal. Depois, não tem mais como, né? Eu vou botar 5 milhões num CDB, aí dá pau ali no bagulho e o FGC só cobre 250 mil e eu perco 4 e pouco, né? O que você faria, assim? Quais as opções você acha legais pra investir um valor alto? Caraca, 50 milhões até eu fico meio perdido, né? Ah, para, vai, para, vai. Olha teu blazer, vai, para. Deixa eu arrumar aqui o blazer. Mas então, basicamente, né? Nos investimentos, mesmo você tendo pouco ou você tendo muito, o que vai te proteger vai ser a diversificação. É isso mesmo, né? Eu sempre falo para todo mundo que acompanha o canal, eu falo, meu, você tem que ter a sua parte ali. É como se fosse um time, né? A gente, o nosso investimento é um time. Você tem que ter o Neymar, você tem que ter lá o Pedro para fazer gol, mas você tem que ter ali o meio campo, tem que ter os laterais, tem que ter o zagueiro. Então, boa parte desse investimento aí eu procuraria deixar em renda fixa aqui no Brasil e fora também do Brasil. Também nos Estados Unidos também tem renda fixa lá que você pode investir, que são investimentos mais para segurar a sua carteira. E hoje, renda fixa no Brasil está pagando muito dinheiro, né? Ah, eu vim numa hora boa, né? Exatamente, 13% bruto, né? Aí está pagando na Selic, então é um ótimo investimento. Para vocês terem uma noção, gente, 13% em seis anos você dobra o seu capital. Se continuar essas taxas, claro, né? Mas é um ótimo investimento nesse momento. E também investir em ações, tanto aqui no Brasil, né? Como lá fora também. Porque se a gente for pegar, Duda, o Brasil, ele é do mundo todo, de todas as bolsas de valores, de todo o dinheiro do mundo nas bolsas, o Brasil só representa apenas 2%. É mesmo? É muito louco. E é um dos maiores países do mundo, né? E é um dos maiores países do mundo. A representatividade é mínima. Mas a representatividade ainda é muito pequena, porque tem poucas empresas na bolsa. Para você ver, a gente tem o quê? 400 e poucas empresas na bolsa com liquidez, que tem realmente dinheiro, 60 empresas, mais ou menos. Então, você tem que investir lá fora a partir do momento que você tem um dinheiro muito grande, né? Mas aqui no Brasil, como que a gente, como muitas pessoas não gostam de investir no Brasil, a gente tem muita oportunidade aqui dentro. Você consegue encontrar boas empresas que pagam bons dividendos, que tem um histórico recorrente, que tem uma previsibilidade de pagar muito grande. Você vê, tem várias transmissoras hoje sendo negociadas a preços muito atrativos. Você vê várias empresas, bom, de saneamento também. Você vê vários bancos aí que são negociados a preços muito atraentes. E que às vezes o gringo olha lá fora e fala, meu, não entendo esse Brasilzão aí doido não. Uma hora cobra, outra hora não cobra, outra hora entra um governo de esquerda, outro de direita. O gringo prefere ficar fora. Entendi, entendi. É muito louco. Mas, basicamente, respondendo a sua pergunta, a diversificação. A diversificação vai te proteger muito. Tanto de tipos de investimento aqui no Brasil, quanto diversificação no sentido de investir lá fora, né? Lá fora, é. E lá fora, aqui no Brasil, eu acho que a pessoa pode fazer o stock picking, né? Escolher as melhores ações. Lá fora, você pode comprar ETF. Ah, eu quero um ETF que paga dividendos. O ETF é um conjunto de melhores ações. O ETF é como se fosse uma caixinha de bombom. Quando você pega a caixinha de bombom, você coloca aqui em cima, você vê lá o bis, você vê aquele que é uma barrinha de chocolate, você vê o bananinha que ninguém quer, né? Aquele bananinha. Então, pensa que são várias empresas e você pode comprar ela tudo compilado através do ETF. Legal. Isso daí é um ETF. Mas tem ETF no Brasil também. No Brasil também tem, pra você ter uma noção, o BOVA11. O BOVA11 pega as melhores empresas, as empresas mais líquidas do Ibovespa. Então, você pode, igual o gringo, quando vem aqui, muitas vezes ele não compra a empresa em si, ele pode comprar o ETF. Ou ele compra as empresas grandes, como Petrobras, como Vale. Mas pra quem tá começando, você acha que é bom começar comprando a ação de uma empresa específica ou comprar uma ETF que tem uma caixa de bombom ali que tem as mais da hora? O correto, eu acho que é ele ter um ETF já pra ele saber. Ele corre menos risco. Ele vai pra onde o mercado vai. Mas o ETF, quem que escolhe quais ações fazem parte lá da caixa de bombom? É que, na verdade, eles pegam, tem critérios, né? Eles pegam empresas que são líquidas, não sei qual o critério correto, as empresas mais líquidas e maiores do Brasil. Então, eles pegam as maiores empresas. Tem critérios que é bom o negócio. É, as que tem liquidez e as maiores. Entendi, tá. Então, uma empresa pode abrir o IPO agora, em 2023, e no próximo ano ela ser muito negociada, o preço dela subir bastante, e ela entrar nesse índice do Ibovespa. Tá, legal. Ou uma empresa sair, como é o caso de, sei lá, da Oi, que era do índice e acabou saindo. Tá. Acho que a Americanas também, eu não sei se ela já saiu do índice, mas ela vai... É, tá. Provavelmente vai sair. Deslada, né? É, exatamente. Vai ser demitida da fazenda, né? Vai ser desligada, tá. Tá, então, a ideia do ETF é bem bacana, porque já pega um grupo ali, né? E tudo isso você faz em qualquer corretora aí que você abre conta, né? Qualquer corretora que você abre conta. É muito simples, né? Legal. Não tem dificuldade. E me fala uma coisa, tem os tipos de ações, não tem um negócio de Blue Cap, Blue Chips, Small Cap, tem ações perenes e não perenes, o que que é essa aí, mano? Então, Blue Chips, né? Blue Chips faz referência ao pôquer, não tem aquela moeda azul do pôquer? Nunca joguei, velho. Eu também nunca joguei, mas eu vi já referência. É uma carta que é boa. É que ela é grande, ela é maior. Essa Blue Chips, então, são empresas mais conhecidas. A gente pode colocar Itaú, Vale, Petrobras, são as grandes empresas da Bolsa. As Small Caps são empresas que elas têm um preço, um valor de capitalização, um valor de empresa pequeno para a Bolsa de Valores. Quer dizer que é uma empresa pequenininha? Não. Mas para a Bolsa de Valores é uma empresa pequena, chama Small Caps. Tem a ver com o valor que vale cada uma ação? Não, ação não. O valor que a empresa tem como um todo. Sei lá, empresas até 2 bilhões. É uma Micro Cap. Que nem é pequena, mas comparada com as outras. Com o Itaú, comparado com a Petrobras, ela é muito pequena. E porque muitas pessoas falam que gostam de investir em Small Caps. Você concorda comigo que é mais fácil uma Small Cap multiplicar várias vezes do que o Itaú, que não tem mais para onde crescer? Sim, entendi. Entendeu? O Itaú já é muito grande. É muito difícil o Itaú triplicar, né? Duplicar já é difícil ele, entendeu? Tá, tá. Duplicar ele já não duplica. Mas você pega uma Small Cap ali, um banco muito bom. Por isso que o pessoal acredita bastante nessas empresas. E tinha outra que você falou mesmo? É, ações perenes, né? O pessoal fala de ações perenes. Então, essas ações perenes aí, pô, o nosso... O Barsi ali mesmo, que ele fala bastante, né? Ele gosta. Ele gosta bastante. Ele fala que você tem que investir em empresas que você paga sempre o boleto. Eu vou dar o exemplo. Você pode viajar, passar três meses fora. O que vai vir na sua casa? O boleto que vai vir? Vai vir o boleto de água, o boleto de luz. Sempre, né? Vai vir o boleto da sua conta aí de telefonia. Então, ele fala para você investir nessas empresas que elas são mais perenes. Tá. E faz total sentido, né? Que não tem tanta alta e baixa assim, de certa forma. Essas empresas aí, elas têm menor volatilidade. Porque um cara que compra uma empresa de energia, ele tende a segurar essa empresa. Porque ele quer receber os dividendos. Bom, igual eu tenho a carteira da minha filha, né? No canal lá. No canal eu tenho a carteira dela. Eu comprei duas... Duas empresas transmissoras. Que é a Transmissão Paulista e a Alupar. São empresas... O que é a Transmissora? Transmissoras são... De energia? De energia. Ah, tá, tá, tá. Elas ficam praticamente no setor de filé mignon da energia. Quando você passa em alguma rodovia, você não vê aqueles postes... Que é o Brasil inteiro, né? Gigante, é. Às vezes tem até um negócio que parece uma bola de basquete. Bola de basquete. Eu achava que era uma bola. E o meu pai sempre me enganou. Ele falava que era, acredita? Engraçado. O meu pai sempre me enganou. Eu falava... Meu, mas como o cara consegue jogar tão alto? Que a gente passava era tão alto. Aquilo dali é uma transmissora. E você viaja pelo Brasil, você vê que é muito disso, né? No país inteiro. É muito. Eu fiz até um vídeo no meu canal. Quando vocês virem esse talk show aqui, já vai estar antigo o vídeo. Mas é falando da Transmissora Paulista, pra você ter uma noção. Ela custa R$22,00 e ela tá sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Ela tem vários contratos longos, concessões. Então já tá meio que garantido ali. Ela custa garantido. Ela tem 33% da energia do Brasil, passa por ela. Caramba. Então ela é gigante, meu. Ela é gigante. Ela tá presente em 17 estados. Qual que é essa daí? É Transmissora Paulista. TRPL4. É o código dela. Aí eu falei, essa ação aí tá muito barata e eu quero ter uma empresa dessa pra minha filha. Da hora. Então, essas empresas, se você for pegar, é uma empresa que você pode comprar. Ela pode ter oscilação. Ela vai ter oscilação, né? Ela não vai ficar igual. Mas quando ela tiver uma oscilação muito pra baixo, vai ser uma oportunidade de compra. Tá, entendi, entendi. Então, o bar se prega muito, né? Ele fala sobre setores perenes, sobre isso daí. Entendi. Sobre a perenidade do negócio. Eu vou te dar exemplo. Tem a Clabin. A Clabin é uma empresa que ela tem mais de 100 anos. Qual que é a probabilidade de uma empresa que tem mais de 100 anos dar errado? É muito baixa, né? Ela já passou por ditadura, já passou por guerra. Sobreviveu a tudo, né? Já passou por... Meu, ela já passou... O que de pior teve do mundo, ela já passou por quantas moedas teve de 1.900 pra cá. É uma empresa que realmente ela consegue sobreviver. Então, ele fala sobre isso daí, né? Porque tem até o livro, né? Tem um trecho do livro, acho que é do Warren Buffett, que ele fala que o mais importante é você sobreviver. Então, é você comprar essas empresas aí. E esse princípio, eu acho que ele vale também muito pra criptomoeda, né? Demais, velho. Vocês falam sobre cripto lá no teu canal? Eu falo um pouquinho. Um pouquinho eu falo, sim. Porque aí, principalmente esse ponto aí que você falou, né? Tem as empresas perenes, que são aquelas top, que são importantes pra caramba, mais confiáveis, mas que não vai triplicar, decuplicar. É muito difícil, né? Acontecer dela crescer pra caramba. Mas ela pode continuar crescendo e tal. E aí, a gente tem as empresas que não são tão grandes e relevantes, mas que em compensação pode estourar. E aí, isso aí acontece muito em cripto, né? Por exemplo, eu gosto de investir todo mês em Bitcoin e Ethereum. Ainda tem a possibilidade de elas crescerem pra caramba. E se triplicar, pode triplicar, né? É, só que é muito difícil ela crescer 10 mil por cento, né? Um Bitcoin, né? Mas em compensação, a segurança que ela nos dá, né? E transmite assim, né? Tipo, Bitcoin e Ethereum é um negócio muito bom, né? Então, você fala também sobre cripto lá? Eu falo, mas eu falo muito pouco, né? Mas você investe. Porque cripto, invisto. Cripto, eu acho legal porque... Ah, igual, tem o Bitcoin ali, que segura bastante. O Ethereum, ela bate praticamente, se você for ver a dominância das duas, dá 70% do mercado todo, 80%, às vezes até mais, quando tá embaixo, assim, né? E o legal de cripto é que, na verdade, você pode analisar fundamento, você pode ver muitas coisas assim, mas você tem que olhar uma coisa que é diferente da bolsa de valores, da comunidade. Ah, verdade. Porque eu dou o exemplo lá, tem a Dogecoin lá, que o pessoal fala que é uma memecoin, né? A galera pira, né? Os seguidores, né? Mas ela tem uma comunidade violenta, pô, ela tem o Elon Musk que coloca ela como símbolo do Twitter, ela tem um pessoal que tem... É, dispara. Cada post que ele faz, dispara ela. Por mais que não tenha um fundamento a criptomoeda, mas ela tem uma comunidade grande, né? Boa, é bem interessante isso que você falou mesmo. É muito louco mesmo. Você vai ver assim, sei lá, tem a, também, tem Baby Doge, tem umas criptomoedas assim, também Shiba Inu, que você vê que, às vezes, você olha o projeto dela, é uma porcaria. Não tem nada de mais, né? Não, não tem nada. É um projeto... E todo mundo só fala dela, né? Só fala dela. Por quê? Porque ela custa 0.0000 alguma coisa. E a pessoa fica com um monte de moeda, acha que vai ficar rica, né? É, é... Então ela acaba tendo uma comunidade. É... E isso daí acaba gerando valor. Por quê? Gera liquidez e gera demanda. Uma vez eu vi um comentário sobre isso, o cara falando assim, né? Que criptomoeda, ela tem muito esse fenômeno social da coisa. É. Tipo assim, o povão fala muito, ela sobe. É. Tipo, ela dispara, né? E tem os riscos e tal, de porcaria que não deu em nada, né? Mas é justamente isso que você falou, né? Quando ela tem uma comunidade, ou seja, uma galera que ama aquela criptomoeda, os caras querem... A tendência é bomba. Eles vendem a alma pra divulgar pra... Não compra, velho! Compra ela assim, mano. É, você é mordo. Aí, lua! Luna é lua! Eu lembro que esse cara ficava falando isso. Todo comentário que eu fazia de vídeo, os caras... Luna é lua! Vai estourar! É, estourou mesmo. E eu lembro que quando o Bitcoin tava lá em alto, o que aparecia de gente? B3 morreu. O Augusto. O Augusto é gente boa. O Augusto Bax. Ele que inventou isso daí. O pessoal ficava... Aí eu fazendo alguma live, alguma coisa assim, ó pessoal, o B3 morreu. Da hora. Da hora, da hora. Galera, vamos lá. Você tá com fome, mano? Opa! Eu tô agora, hein? Tô com uma fome sagaz, hein? Vamos... Chegou a hora da xepa aí, pobrezito. Cadê o nosso rango? Hora da xepa! Eita! Opa, maravilha! O que que tem de bom pra nós aí? Ah, enroladinho, enroladinho tá bom, hein? Coisa linda de Deus, mano. Obrigado. E hoje temos espinha de carne e temos bauruzinho. Bauruzão? Bauru? Aí é vida. Aí é... Maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Você bebe refri, mano? Bebo. Hoje em dia tá na moda, muita gente aí não bebe refri, né? Eu admiro esse pessoal, viu? Mas... Deixa eles, né? Deixa eles. Deixa eu já dar um. Deixa eles. Mano, qual comida que você mais gosta? Fala aí. Comida que eu mais gosto? Bife de casquinha. Bife de casquinha? Bife de casquinha. Como que é isso? Bife... Não, tem uma parmegiana. Qual que é o antes da parmegiana? Sem o queijo? Ah, a milanesa? A milanesa. É que eu falo bife de casquinha. Da hora. Isso daí é o que eu mais gosto. É bom mesmo, cara. Hoje em dia, se eu for... E o parmegiana eu também gosto também. Os dois eu acho da hora. Mano, se você quiser colocar na tua mesinha, fica à vontade, viu? Não atrapalha a vocês. Ó, pega aí. Fica à vontade. Galera, deixa eu aproveitar aqui que a gente está comendo. Vou pegar sim. Deixa eu fazer um... Falar sobre o nosso sorteio. Como vocês viram aí, ó. O que a gente vai ter? A gente vai ter o sorteio. Dos livros que o Luan trouxe para a gente. Do Napoleon Hill. O livro Rei dos Dividendos, do Barsi. Autografado pelo maior investidor do teu país. Coisa de louco. E a carteira de criptomoeda da Ledger Nano X. Qual que vai ser a regra, pessoal? Vamos lá. A regra vai ser o seguinte, galera. Você vai ter que fazer uma paródia da música Assim Caminha a Humanidade, do Lulu Santos. Qual que é a ideia, pessoal? Você vai mandar a tua letra no WhatsApp que está aparecendo aqui, tá? Manda a tua letra neste WhatsApp. A gente vai escolher a melhor paródia. Tenta manter um tema, tá? Tipo assim. Tenta fazer uma letra sobre dívida ou sobre alugar casa, que é algo ruim. Você sabe a minha opinião, né? Então, se falar que é bom, já exclui logo, né? Sobre ostentação. Sobre, sei lá. Tenta pegar algum tema, tá? Porque esse é um dos pontos que a gente analisa. Não adianta você fazer rima de um monte de coisa, mas não ter um tema. Tem que ter um princípio para ensinar na tua paródia. Então, escreve, manda no WhatsApp o vencedor ou a vencedora. E ó, deixa eu falar uma coisa, galera. Não é muita gente que tenta, viu? Tem gente que tem preguiça de fazer. Então, é mais fácil de quem tentar vai ter mais chance de ganhar, tá? Vai ganhar essas três coisas aqui. Então, manda aqui no WhatsApp do nosso programa, beleza? E fica atento lá no Instagram, porque é lá que acontece toda coisa, galera. É lá que a gente coloca as informações, divulga os vencedores e tal. E por aí vai, beleza? Então, deixa eu comer aqui agora, que eu tô com fome. Mano, fala uma coisa. Você já foi pobre? Já, sempre. Indo direto? Desde sempre. Já comeu? Já comi, já. Caramba, gente. Enquanto você fica falando aí... Fica aí falando que nem trouxe, que eu como aqui. Você já tá falando aí, já... Eu vi que é pobre. Dá pra ver. Já vi que é pobre. Dá mil que é pobre, pô. Fala aí, como é que foi tua infância, mano? Tua história? Da onde você veio? É, igual eu falei, né? Eu vim da cidade de Tiradentes, extremo leste, zona leste mesmo, mais Inácio Monteiro, Prestes Maia, quem for daí deixa um salve aqui embaixo. E eu sempre morei lá mesmo, tal. Mas era difícil, pobreza, assim? Assim, não. Nunca voltou nada pra mim, né? O meu pai, ele tinha um mercadinho. Não ficou oferecendo. Não, vamos lá. Meu pai tinha um mercadinho, né? E eu aprendi desde cedo, assim, acho que conviver com muita gente, sabe? E principalmente na periferia é mais fácil, parece, com as coisas. Você acaba tendo mais convivência, assim, com pessoas. Nunca faltou nada pra mim, mas também nunca era demais. Meu pai era daquele, Duda, que ele falava assim... Eu já contei isso daí no podcast. Ele falava assim... Luan, você tá vendo esse danoninho aqui? Ele pegava o danoninho. Tá vendo esse danoninho aqui, ó? Eu falei, sei, pai. Esse danoninho aqui, se você comer um danoninho desse daqui, você tem que... O pai tem que vender 10. Putz, aí ele colocou isso daí na minha cabeça, e toda vez que eu ia comer alguma coisinha lá... Aí eu falava, putz, mas meu pai não vendeu nenhum esse hoje, então eu vou ficar devendo, sabe? Então eu tinha muita consciência disso daí. Eles falam, né, que dados falam que criança a partir dos 4 anos, quando você ensina ela alguma coisa, ela não esquece nunca mais. E isso é verdade, né? Muitas coisas que meu pai me ensinou ali, principalmente no mercadinho, trabalhar, porcentagem, essas coisas aí eu acabei aprendendo muito. Porque meu pai tinha um mercadinho que era 3 cômodos, assim. Sabe mercadinho bem de bairro mesmo? Na época eu não passava nem cartão, era fiado, né, que o pessoal comprava fiado, tudo. Era ticket, você lembra de ticket? Papel ainda, né? Era papel, era tipo, sei lá, 3 reais e 47 centavos. Aí a pessoa destacava o ticket, às vezes vinha alguns falsos lá também nessa época. E era isso daí. Então eu sempre vivia assim, na periferia mesmo e tal. E era bom, porque pelo que você falou, então teu pai te dava umas dicas ali, né, de... Já sobre educação financeira, você aprendeu sobre ele com isso? Ah, e ele é um exemplo de empreendedorismo, né? É, trabalhou bastante tempo ali no mercadinho e eu acabei aprendendo bastante coisa. Eu ia com ele, tipo, ah, ele ia comprar as coisas, a gente ia no mercado comprar, aí eu via ele calculando e falava, ó, isso daqui tem que vender a tanto, isso daqui tem que vender a tanto. Bom, bom. Então eu acabei aprendendo bastante, sim, com ele. Teus irmãos não são dessa área tua aí? Os meus irmãos não. Um é professor de educação física e o outro é assistente social. Eles são um tipo de áreas diferentes. E eles trabalharam muito no mercadinho, eu já trabalhei menos já. Eu já peguei a parte que era... Era mais novo? Ah, é, a melhor parte, né? O boi, né, que eles falam. E eu ia perguntar lá no começo, lá, né, eu falei que ia deixar pra depois. O que que você quer dar pros seus filhos que você não teve? O que que eu quero dar? Você tem uma filha, é isso? Eu tenho uma filha, uma bebezinha. Você é casado e tem uma filha? Sou casado e tenho uma filha. Ela chama a Laura, ela tem dois anos, né? E eu fico imaginando, né, Duda? Porque, assim, a gente não é rico ainda, a gente não é rico, mas a gente tem uma condição muito boa. E, meu, ela tem tudo, né? Você começa a olhar as crianças hoje em dia, a criança pode ser pobre, pode ser... Assim, só que em beira a miséria que não tem muitas coisas, né? Mas se a pessoa hoje é pobre, ela acaba ganhando muito. Eu dou o exemplo da Laura, ela ganha da tia, do tio, dos tios, da avó. Então, acaba ganhando tanta coisa, tanta coisa que, às vezes, eu fico me perguntando, como eu tenho que educar ela, né? Aí, ó, aí já entra naquilo, né? Esses dias eu tava no shopping, eu tava no shopping, aí ela viu lá o balão, balão lá. Ela apontou o balão, papai, me puxa daqui, puxa de lá, papai, o balão, balão, balão. Eu falei, não, Laura, eu não vou te dar o balão. Ela chorou, fez um berro lá. Ah, eu posso dar o balão? Posso, devo, nem sempre. Porque e se realmente eu não tiver dinheiro? Como o meu coração vai sentir, né? Já pensou? Eu não podendo dar, e ela chorando, aquilo? É. Esses dias também lá em casa, ela tava lá. Onde é teu copo aí, cara? Esses dias, é, esses dias eu tava lá em casa, e ela, ai, papai, eu quero tuco, 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 que é suco, né? Eu quero suco, 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 suco. Eu falei, não, Laura, você não vai ter. Eu não vou te dar. Então a gente tem que tomar cuidado pra não dar excesso demais, né? Ficar dando muito, e a criança, ela se tornar uma criança que só, ela só sabe que ela chora, né? Porque assim, a criança, ela é o ser mais inofensivo, inofensivo, e ela consegue tudo. Ela tem as manhas dela, né? Ela tem as manhas dela, ela sabe que se chorar, ela vai conseguir. É. Então eu tento tomar muito cuidado com isso daí, e sempre ensinar o valor das coisas pra ela, né? Por mais que ela tenha dois anos, eu já tento conversar com ela, eu falo, Laura, não faz isso. Novinha. Laura, é, e eu tenho que tentar. Ela escuta? Não. Muitas vezes ela quer me morder, porque eu tento falar alguma coisa, às vezes sim, né? Ela quer me morder, quer brigar comigo ali, mas eu tento passar o mais simples possível, sabia, Duda? Tá. Pra não viver, viver uma vida que ela tem tudo, e quando ela não tiver, ela se frustra. Vai se latucar, né? Eu vou te dar um exemplo, qual que é a comida que você mais gosta hoje em dia? Mano, churrasco, velho, sem dúvida. Churrasco. Uhum. Se você tiver churrasco hoje, você vai ser muito feliz. Amanhã, você vai ser muito feliz. Depois de amanhã, você já vai estar meio assim. No quarto, quinto dia, você não quer ver churrasco nem pintado de ouro. É. E na nossa vida é isso daí. As crianças hoje em dia, elas estão crescendo com tudo. Tem tudo. Meu, tem celular, tem isso, tem aquilo. Na minha época mesmo, antigamente, uma vizinha lá minha falou que tinha desenho de madrugada, à noite, e eu ficava morrendo de inveja dela. E eu falava, caramba, na minha casa nem pega direito de televisão, era antena. Só o Bom Rio, né? Bom Rio. Era antena, era antena, meu. Eu queria ver Turma do Gueto na época, era Turma do Gueto que fazia o maior sucesso. Eu queria ver, eu nunca pegava, porque era na Record, eu só pegava Globo e USBT. É. E aí eu falava, caramba, e minha vizinha tem aí, sei lá, que televisão que era, mas ela falava, não, que tem Homer Simpson de madrugada. Eu falava, caramba, que inveja, E hoje em dia as crianças tem isso, né? Por causa da internet. YouTube, meu. Os canais infantis do YouTube estouram, né? Estouram. Bilhões de visualizações. Não, e as crianças já sabem escolher. A Laura chega em casa e fala, pai, machinha, machinha. Ela quer uns canais lá que ficam maçando umas massinhas, fazendo pezinho, fazendo coisa. Então você vê, né? As crianças hoje em dia tem tudo. E nós que somos pais tem que tomar muito cuidado com isso daí. Você tem que dar o necessário pra ela, mas não o a mais. O a mais você tem que sempre ensinar a correr atrás também, né? A correr atrás, exatamente. É porque ela ainda não entende, mas Laura, você já fez todas as suas coisas, tentar dar uma mesada pra ela, ensinar ela a guardar dinheiro. Boa. Isso daí eu quero fazer bem feito mesmo, Lula. Você sabe que eu já peguei uma dica? Eu não tenho filho ainda, né? Deixa eu aproveitar aqui. Mas tem um amigo meu, o Fábio Frango, ele me deu uma dica boa. O Fábio Frango? É o Fábio Frango. Acho que ele viu um vídeo do cara falando sobre isso, né? Ele falou assim, né? Hoje em dia as crianças têm tanto brinquedo, mas tanto brinquedo, que ele falou assim, quando chegar uma época festiva, de aniversário, você fala o seguinte, você vai lá, pega um brinquedo que tá lá embaixo, que ela não brinca faz bastante tempo, embrulha e dá. Ela vai achar que é novo, cara. Mano, as crianças têm tanto brinquedo e elas brincam sempre com os mesmos, né? É capaz de você pegar um que você deu faz dois anos e ela nem lembrar, não é que tem aqui, né? Eu ia saber. Dica pra pobre, anota aí, hein, cara? Engraçado, a minha esposa agora vai lembrar. Esses dias a tia, a nossa tia deu pra ela um unicórnio, mas eu acho que era, sei lá, uns 20 unicórnios. Uma caixa desse tamanho, assim, ó. Cheio de unicórnio. É uma caixona mesmo, desse tamanho. Caramba. E unicórnio pequeno, unicórnio maior, um monte de unicórniozinho. Aí a minha esposa guardou e tirou só um. E vai dando aos poucos pra ela. Porque realmente, né, todo mundo quer agradar a criança, né? E todo mundo quer dar presente, mas as crianças hoje em dia tem muito. Eu vejo a Laura mesmo e a gente não é de comprar, viu? Eu consigo saber os brinquedos que ela compra. E às vezes o brinquedo que ela mais quer é os mais simples. Isso que é bom, hein? Que ótimo. Já reparou nisso? Toda criança. As vezes o cara compra uma boneca de 350 conto, compra um carrinho da Barbie de 800 conto e a criança fica brincando com a caixa de sapato, velho. Com o dedinho. Dá a caixa de sapato pros seus filhos, gente, que é a melhor coisa. Mas a gente se diverte com pouco, muitas vezes, né? Mas você comentou que você já tá investindo, né? Pra ela, né? O que você tá fazendo? O que você recomenda? É na bolsa que você tá investindo ou é um negócio mais conservador assim? Igual a Laura. A Laura tem dois anos, né? Dois anos e dois meses. A Laura, ela tem muito tempo pela frente. Então eu tô começando a comprar ações que pagam dividendos. Tem fundo imobiliário também, tem ações que pagam dividendos. E toda semana, a cada 15 dias, tô tentando colocar 500 reais ali, Duda. E fazer o pessoal acompanhar no canal, né? Você mostra pros seguidores? Mostra, mostra pros seguidores. Quem quiser a carteira da Laura, inclusive, se você entrar no meu Instagram e digitar Laura em qualquer foto, já vai subir já o vídeo da Laura. Porque tem uma automação lá quando você digita Laura, já sobe um... Já te manda no direct um vídeo. Olha que legal. Olha que da hora, hein? Hum, top. É legal. Então eu tento fazer sempre... Tipo em ações perenes que vão pagar dividendos. Que vão pagar dividendos. Entendeu? É uma estratégia que dá certo. É uma estratégia que mesmo com a Selic alta agora, as ações pressionadas lá embaixo são empresas que geram lucros constantes, pagam dividendos e estão no melhor momento pra comprar. Legal. Mas também posso investir em renda fixa também. Eu acho que os próximos aportes eu vou colocar uma boa parte em renda fixa também. Boa, boa. E além do canal, você tem alguma outra fonte de renda? Você empreende com alguma coisa? Você já fez até aplicativo, né? Startup, com uns negócios assim? Legal, Duda, isso daí. Isso daí em 2000 e... Tentam lembrar o ano. Mas eu acho que era 2013, se eu não me engano. Acho que é 2013. Não lembro. Pra ser bem sincero, não lembro. Vou ser sincero, senão eu vou chutar. Eu fiz uma startup com alguns amigos. E eu, minha esposa e dois amigos, que chama Seu Cuidador. E na época seria o Uber dos Cuidadores. Uber dos Cuidadores. E o que acabou acontecendo naquela época lá? A gente foi até pra um... Tem um negócio acelerador de startup e tudo. A gente passou nas fases, tudo, conversou lá. Eu fui apresentar o projeto em alguns lugares. Mas a gente tinha um gargalo muito grande. Porque era conectar o cuidador, que assim, prometi assim, a startup, né? que a gente fazia. Conectar o cuidador à pessoa que precisa de cuidados. Legal isso aí, hein, meu? Então, mas assim, como que eu vou rentabilizar nesse meio, né? A gente não conseguia fazer uma coisa segura que conectava a pessoa. Porque a gente, naquele momento, a gente tinha muito medo de colocar uma pessoa que era só se cadastrou no site lá pra entrar na casa da pessoa, sabe? Então a gente tinha esse medo aí, não tinha tecnologia, não tinha... É legal, mas é uma responsa, né? É uma responsa, meu, porque você vai cuidar de uma vida, né? Já pensou, eu coloco dentro da casa de um cara lá uma pessoa que nada a ver? Sim. Deus me livre, né? E a responsa depois cai pra você, né? Cai tudo pra você, mas a gente chegou, acho que ter uns 3 mil, acho que era de 3 a 5 mil cadastros. Pô, legal, hein, meu? Começou a ter cadastro pra caramba, mas a gente não sabia rentabilizar e no final acabou morrendo, né? Pô, meu, mas você devia ressuscitar esse projeto, porque é um negócio difícil. É um projeto legal, meu. Você sabe que há pouco tempo a minha tia Biga morreu, morreu em dezembro agora, morava na mesma na rua do estúdio aqui. Cara, teve... Porque aí, o que acontece? Ela era sozinha, não tinha marido, filho, nada. É uma tia minha. Aí todos os outros irmãos se juntaram pra pagar uma cuidadora pra ela, né? Quem falou que a gente achava um cuidador? Eu acho. Porque se você vai nesse barulho top aí, os caras é sem noção, que isso, oxe. Sete pau pra cuidar da pessoa. E aí a gente sabe que tem gente que trabalha com isso, que dorme na casa e tal, e cobra mais barato. Mas todo mundo que a gente pedia, alguém conhece? Ah, tem a fulana, tem a dona Fátima, tem a não sei o que. Já tô atendendo. E a gente não achava. E é uma profissão que tende a crescer. É, porque ainda mais pela pirâmide, a gente é verdade. É uma profissão que ela tende a crescer tudo. Volta nisso aí, meu. Eu vou voltar aí, sou o cuidador aí. E acredita que tem gente que me manda mensagem até hoje, por causa de LinkedIn, um monte de coisa. Caramba, e é verdade isso aí que você falou, pela pirâmide, ela tende a aumentar, né, mano? A gente tinha também, eu tinha vários estudos na época. Caramba. Que a gente estudava bastante, tudo foi apresentar, né, o projeto. E isso daí foi uma das coisas que eu já fiz também. Já tive loja de quadros, já tive bar, tudo acabou não dando certo, né? Já trabalhei de táxi, como eu falei pra vocês. Já trabalhei em hotel com recriação, já trabalhei em bastante coisa, né? Caramba. E o mais legal, que eu falo pra todo mundo aí, que você pode fazer um monte de coisa na sua vida, né? Você basta acertar só uma, né? Uhum, verdade, é. Você tem que acertar só uma. Uma coisa, então você pode empreender em várias áreas e você pode acertar só uma. Mas você falou, né, de renda extra hoje em dia que eu tenho, eu tenho o estúdio, que acaba sendo uma renda extra também. Você tem um estúdio... Ah, o estúdio, é. Ele é teu, aquele? É meu aquele estúdio. Ah, não é alugado? Não. Ah, legal, hein? Então sempre tem pessoas fazendo podcast lá. Você tem um operador lá? Tem um operador que sempre fica comigo e ele sempre tá gravando lá. É na Rua Augusta, né? É, na Rua Augusta, né? Na Rua Augusta e tenho também umas kitnets que eu fiz junto com o meu cunhado. A gente fez nove kitnets, um prédinho. Em São Paulo? É, em São Paulo, mas é interior. Interior não, se der, é grande São Paulo, em Itacoca e Setúba. Ah, tá. Itacoca e Setúba. Aí a gente fez nove kitnets lá. Tá terminando, tá faltando pouca coisa. Aí fica pronto também e é praticamente um fundo imobiliário, né? Legal, né? Então já vai vir uma renda de lá também. Tá, garantida aí. É, garantida. Tem o YouTube também, tem patrocínio. Então é o que eu sempre falo, né? A maioria das pessoas hoje, se você for pegar pessoas ricas e pessoas pobres, né? Eu sei que aqui o canal é pobre show, mas o Duda tá tentando mudar isso daí. A maioria das pessoas que são ricas, elas tendem a buscar fontes de renda que vem sempre, assim. É como se fossem diversas torneirinhas pingando, né? Igual, você compra um fundo imobiliário, é uma torneirinha que vai estar pingando lá. Você compra uma ação que paga dividendos, é uma torneirinha que vai estar pingando. Então você tenta, sei lá, fazer uma renda extra, vai estar pingando uma torne, um jarrão lá na sua... Então é legal isso, né? Quando você pega a principal diferença do rico e a principal diferença do pobre é essa, que pobre acumula passivos. Hoje o pessoal, vai, o pessoal da quebrada lá de onde eu moro, eles ganham um aumento, o que eles querem comprar? Ah, corrente, relógio, tênis... Um carro que muitas vezes não pode pagar, quer comprar o quê? Uma moto, quer comprar isso, e é errado você ter? Claro que não, pô. Se você pode, você tem que ter. Mas para para pensar, só o carro, olha o custo de um carro. IPVA, DPVAT, você vai ver seguro, manutenção, gasolina, que às vezes você compra um carro e gasta gasolina pra caramba. Então é vários custos ali, só de um passivo que a pessoa tem, né? Imagina a varia, a pessoa comprou uma moto, aí compra isso, compra aquilo, e a pessoa acaba não prosperando por conta das escolhas dela. Hoje em dia, uma pessoa, em fase adulta, ela tem 35 mil microescolhas por dia. 35 mil pequenas escolhas entre coçar a cabeça, entre comer um salgado ou não, entre ir no banheiro. Imagina se você fizer boas escolhas ao longo da vida. Você vai prosperar com certeza. Porque a maioria dos médicos, aí você vê um monte de médico fudido, hoje em dia, o cara ganha lá seus 15, 20, 30 mil reais. porque ele trabalha, ele trabalha todos os dias do mês e ele folga dois dias. Nos dois dias que ele folga, ele faz merda. Porque ele compra um carrão, ele compra muitas vezes até um jet ski, compra uma casa que não pode pagar. Então em dois dias que ele está livre ali, ele faz merda. Então por conta desses dois dias que ele faz merda, não adiantou nada ele ganhar bastante dinheiro. Sim, sim. Muito louco, né? Você parar pra pensar. Ô Luan! Oi! Ô Luan! É, não tem uma vaguinha lá pra mim, não? Aqui eu sou pobrezito, lá eu posso ser... Você viu que o cara é incompetente, né? Você viu o sabor da esfirra que ele falou, né? Eu posso ser o seu lambarim lá, viu? É, a sardinha, né? Tem sim, pobrezito. Tem vaga sim. Aí sim, hein? Falando nisso, pobrezito, já se você está aí, tem pergunta aí do quadro Fala Galera? Tem sim, Duda. Tem? Manda aí, manda o vídeo aí então. Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala aí, Luan! Fala Duda! Galera do Pobre Show, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor que está falando. Minha pergunta pro Luan é sobre Sunepar, empresa que ele já manifestou que tem em carteira que gosta bastante. Essa empresa sofreu muito nos últimos anos com a estiagem lá nos reservatórios do estado do Paraná, né? Mas agora em 2022, onde a estiagem deu uma trégua, os reservatórios estão voltando para os seus níveis e ainda assim o preço da empresa não consegue descolar, né? Ela segue sendo vendida aí com o PVP em torno de 0,70 que é muito baixo, inclusive com os pares dela, né? As outras grandes empresas da Bolsa do setor de saneamentos estão performando melhor, né? A Copasa e a Sabesp. Então eu queria saber o que a gente pode esperar de Sunepar, se o Luan segue mantendo em carteira ou se ele já está vendido em alguma parte da posição e o que a gente pode esperar dessa empresa para o futuro, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Fala aí, Vitão. Tudo bom? Você tem cara de Sunepariano. Duda, eu sempre brinco com o pessoal lá no canal que os Suneparianos eles acabam se reconhecendo, né? E você tem muito cara de Sunepariano. E a Sunepar, eu acredito, sim, né? Pensando a longo prazo e como você mesmo disse, ela está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, paga dividendos também, mas é uma empresa que ela vai ser muito massacrada por conta da taxa Selic. A taxa de juros lá em cima, as ações não vão andar. E nesse momento é o quê? É a oportunidade de você comprar boas empresas, não só a Sunepar como outras empresas. Mas a Sunepar tem duas coisas que eu particularmente não gosto. Uma é a ingerência do Estado, ele querendo sempre se meter na taxa ali e isso daí sempre vai acontecer. E outra coisa também é que ele paga dividendos e ele não coloca a data que ele vai pagar dividendos. Então acaba demorando aí seis meses para distribuir dividendos. Então são duas coisas muito ruins na Sunepar. Mas ela é uma boa empresa se você for olhar. Ela é uma empresa perene, é uma empresa que vai estar lá no Estado do Paraná. Eu gosto bastante dela. Mas é aquilo, né? Você nunca deve apostar todas as fichas numa empresa só. Eu dou o exemplo que no máximo o investidor ele tem que ter posição de 5% em um ativo. Porque, ah, Luan, eu acredito muito na Sunepar, eu estudei, eu vi você falando, eu vi vários analistas falando aqui da Sunepar. Mas se 5% seu, você ficar colocando só dinheiro e se tornar 30%, você pode perder muito o custo de carrego. O custo de carrego é o que? É a empresa ficar de lado e você não acabar ganhando tanto com a empresa. Então diversifica no máximo 5% por ativo ali e seja feliz, meu. Então acho que é mais ou menos isso, né? Então continua... Eu gosto da Sunepar, eu gosto da Sunepar, sim, é um setor perene e tal, paga dividendos, empresa muito descontada. É que o cenário tá uma doideira, né? Esses juros aí, né? Agora é o melhor momento pra você comprar ações e um momento também que você tem que escolher muito bem a dedo as ações pra não perder esse custo de carrego. Igual eu falei no início aqui, que em 6 anos você consegue dobrar o seu patrimônio numa empresa. Então você... Numa empresa não, pela taxa Selic. Então você tem que tomar cuidado, né? Sim, sim. Onde você vai aportar. E a gente tem mais um quadro aqui no canal que a gente chama de Dias de Glória. Esse aqui como é que funciona? A gente gosta de ter interação da galera, né? Eu gosto de ter vocês aqui, né, pessoal? Então fica ligado lá, principalmente no nosso Instagram, lá que a gente fala como participar com esses vídeos aqui, tá? Dias de Glória é um quadro onde os espectadores podem mandar pra gente um vídeo falando como que o nosso canal, o nosso programa tá ajudando eles, a vida deles e tal, né? Dá pra soltar aí, pobrezito? Agora! Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Kessler. Faz um tempinho que eu sigo o canal Primo Pobre e também assisto bastante o programa do Pobre Show. Fico aprendendo muitas coisas, muitas dicas e queria compartilhar com vocês algumas delas, que é a venda extra. Eu tenho um trabalho em tempo integral e nas minhas horas vagas, algumas horas durante a minha semana, não todos os dias, nas algumas horas eu pedi um tempo pra fazer venda de corns. Faço os corns na minha casa, vendo o trabalho e tudo e eu tô do tiro e lucro em cima disso. Ainda faz um tempo que eu tô fazendo mais ou menos uma semana e nessa primeira semana eu já tive um lucro de 170 reais. Estou bem satisfeita e eu gostaria de ficar compartilhando com vocês que vou estar podendo quitar minhas dívidas, vou estar podendo criar um plano de emergência ou até mesmo me investir, que é um sonho meu. E eu tô muito feliz, muito satisfeita e eu não poderia deixar de passar pra agradecer o canal e com certeza esse programa que tem mudado a minha vida. e eu recomendo muitíssimo, assistam que vai mudar a vida de vocês também. Valeu, de bom. Maravilha! Galera, a gente fica feliz demais com esses depoimentos de vocês, né? Então pode mandar que vai ser o maior prazer compartilhar com vocês aqui. E já caminhando pro nosso encerramento aqui, quais os seus planos aí, hein? O que você tá pensando em fazer com relação ao canal, ao programa, ao podcast lá ou a algum empreendimento? O que você pensa daqui pra frente? Então, Duda, eu tô estruturando, né? Acho que provavelmente quando você ver esse vídeo aqui já vai estar estruturado o curso que eu tenho. E também crescer mais o podcast aí e quem sabe, né? Tornar o podcast um evento pessoal, um evento físico mesmo. Com várias pessoas do meio de finanças. Já pensou num evento muito grande aí do Tubacast? Da hora, hein? Eu acho que é legal, acho que isso daí tá nos planos futuros. e basicamente é isso, né? Estruturar o curso e tal. Mas nas redes sociais continuar produzindo sempre conteúdo. Podcast também vai continuar bombando aí. Boa. 2023 é isso daí que a gente tem. Esse dia eu tava vendo em algum lugar falando que um dos temas que estão mais em alta na, tipo assim, na cabeça dos jovens é finança e investimento. Então, ó, a gente tá na área certa. Tamo na hora certa. Nos demam bem. E os jovens também, né? Eles que ganham mais, né? Se você for parar pra pensar, né? Eles têm mais tempo aí pra poder ficar. Cara, eu acredito, mano, que é claro que tudo depende do mundo, da política e tal, né? Mas, mano, eu acho que daqui a 10 anos o Brasil tem tudo pra estar muito melhor, né? Com o pessoal mudando de mentalidade a respeito de dinheiro e investimento, né? E última pergunta. Vamos lá. Ó, mas última pergunta, mas depois desse momento aqui tem a cereja do bolo aqui, que é o nosso cara o quê? Quem canta seus boletos e espantagens. Então assiste até o final aí, hein? Minha pergunta é dinheiro traz felicidade? Eu falo que a nossa vida, Duda, ela é como se fosse um avião, né? De um lado você tem toda a parte financeira ali que você ganha, você trabalha, você produz. E do outro lado é basicamente a convivência que você tem com a sua família, com Deus, com tudo. Então pra você decolar na vida, você tem que estar alinhado às duas asas, né? Um avião não voa só com uma asa e nem com outra. Então o dinheiro traz muita felicidade sim, se bem aplicado. E o dinheiro, ele é só um potencializador. Se você é uma pessoa boa, você vai potencializar o que você tem de bom. Se você é uma pessoa ruim, você vai potencializar o que há de ruim por conta do dinheiro. Então o dinheiro traz sim muita felicidade quando bem aplicado. Boa. Maravilha, mano. Cara, show de bola, mano. Foi um prazer ter você. Ah, onde que a galera pode te encontrar nas redes sociais aí? Fala aí. Ah, só colocar Tubarão da Bolsa já vai aparecer meu canal no YouTube e no Instagram é Luão Nofre e no TikTok é Super Investimentos. É uma bagunção total. É mesmo? Super Investimentos? Super Investimentos. Por que você não pôs Luão Nofre mesmo? É que eu coloquei lá o TikTok não tinha ido, aí eu fiz uma mentoria e o cara falou, meu, coloca um outro nome e pior que deu certo. Bombo esse Super Investimentos. E como que é no Instagram? Porque eu sei que você tem cheio de perfil fake também, né? É Luão Underline Onofre. Luão Underline Onofre. É, se quando você clicar lá pra seguir e não aparecer e falar que é um cara muito perigoso e tal, é esse daí, ó. É esse mesmo. Ô, Luão. Ô, Luão. Opa. No TikTok você faz a dancinha também ou não? Ah, de vez em quando eu vou fazer a dancinha, né? Espero que não. Faço não. Da hora, Marlos. Muito ridículo. Muito obrigado, Carlos. Valeu, tudo dá. Foi um prazer conhecer um pouco mais, viu? Que legal, Luão. E agora vamos pra parte final aqui do nosso programa, galera. Quem canta seus boletos espanta. Valeu. Um abraço. Valeu. Fala, pessoal. Estamos aqui pro nosso momento. Quem canta seus boletos espanta. Participação especial aqui de Luão Onofre e do Cleiton, que foi o compositor da paródia dessa música. Eu tô com uma dificuldade com meu dente aqui, pessoal. Não repara, viu? O importante é a música sair bonita. Vamos lá, pessoal? Bora lá. Yeah. 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 Vivi na balada só roupa de marca banca todo whisky pra rapaziada mas lá no extrato de coque de estrala cheque especial deu uma estourada chegando na família pede emprestado pra fazer bonito pra fazer bonito domingo tem churrasco mas tem um irmão que vê o pobre show e que consciente manda esse recado abeçado 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 você parece que é abeçado 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 finge ser que não é abeçado 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 Yeah, 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 vamos lá Comprou um consórcio, pra casa de praia, já caiu em golpe, só entra em florada Mal recebe o salário, a grana já acaba, ele parcela tudo e só dá mancada Tem TV gigante, tem peitão da sala, tem carro de ano, mas casa alugada Camisa da Ocli, moto e amarra, celular da Apple, nome no Serasa Cabecinha, 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 cabecinha Já se igual a uma, né? Cabecinha, 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 cabecinha Comprou até o que não quer Cabecinha, 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 cabecinha Boa de cartão Cabecinha, 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 cabecinha Paga juros de montão Yeah, 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 não seja cabecinha Yeah, 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 não seja não Abestado, 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 abestado Cabecinha, 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 cabecinha Não seja bestado, hein? Assiste o Pobre Show e segue o Luan Onofre Tubarão da Bolsa Tamo junto, galera